O programa Opinião Livre veio até a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para prestigiar o grande expediente em homenagem aos 100 anos da Trevisan Alimentos. E ao meu lado está o diretor-presidente, o Nilo Trevisan, que é uma empresa de cachoeira, a Trevisan Alimentos. Boa tarde, Nilo. Boa tarde, é uma empresa de cachoeira e embora ela seja centenária, nos últimos anos ela se renovou. Nós já estamos na quarta geração e é uma empresa super dinâmica e nós mudamos inclusive até o nome de Trevisan Alimentos, é o mesmo nome da Irmão do Trevisan S.A. Para você então é uma grande honra ser o diretor-presidente da empresa nesse ano centenário. Sem dúvida, é uma honra muito grande. E receber essa grande homenagem aos 100 anos da empresa aqui na Assembleia, como é que é para você? Muito nos honra, ficamos muito honrados com essa moção da deputada Zilá e ficamos assim, inteiramente, sim, surpresos e muito felizes com essa indicação. Como é que foi, como é uma avaliação que você faz no ano de 2010 pela Trevisan Alimentos? A base de Trevisan Alimentos tem a base no setor primário, a exploração de arroz, trigo e soja e pecuária. E temos a industrialização também de arroz, trigo e soja, fora também confinamentos, reflorestamento. Então é uma empresa muito diversificada, mas sempre com base no setor primário. A principal, quando a empresa começou, começou de repente com seus primeiros familiares, seu avô, tataravô, começou lá. Realmente é uma empresa que você acreditava, eles acreditavam muito que seria uma empresa que seria próspera e que completaria 100 anos? Eu creio que não, não teria assim como saber, mas ali iniciou com armazém de secos e molhados, distribuição de... E com muitas filiais, iniciou em Santa Maria, Cachoeira, Livramento, Erechim e Uruguaiana. E só usava a comercialização de produtos. Com quatro filiais? Não, iniciou-se com quatro filiais, mas hoje não, estamos centralizados em Cachoeira, Caçapava, Rio Pardo e só na Depressão Central. E mudamos um pouco o enfoque, mas para a agricultura. Então pegamos toda a agricultura e a industrialização dos produtos. E logicamente isso é a distribuição. E como é que foi essa mudança para a agricultura? Nós acreditávamos, como havia a industrialização de produtos, nós achamos que deveríamos conhecer também o problema do produtor. E o nosso estado é excesamente agrícola, então nós temos que... Então começamos a vivenciar as dificuldades da produção e por isso essa mudança muito grande que houve na empresa. Então o foco aqui realmente deu certo? Deu certo, sim. E hoje completa 100 anos com... Hoje está com 100 anos. Tá certo. Obrigada, Nilo, pela sua entrevista aqui no Opinião Livre. Mais sucesso para Trevisão Alimentos e também boa sorte para vocês no ano de 2011. Muito obrigada. Trevisão Alimentos, que é uma empresa de Cachoeira do Sul, recebe nesta tarde, homenagem aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu tenho o prazer de conversar com um dos diretores da empresa, o Antônio Trevisão, que está aqui e também deve estar muito emocionado com essa homenagem aqui nesta tarde. Não resta dúvida, não é? São pouquíssimas empresas no estado do Rio Grande do Sul, empresas familiares, que conseguem chegar com essa longevidade, né? E a razão, sempre me pergunto qual o motivo. O motivo é inovação, o motivo é atualização, principalmente atualização de gestão. E sempre procurando os focos que o mercado oferece, né? Para o desenvolvimento. Esse é o grande segredo, né? Além de muito trabalho, né? É a grande receita do sucesso, então. Também, é verdade. Essa é a grande receita do sucesso. E o trabalho, né? Que é uma empresa familiar, né? A gente já vem de longa data, sempre muito unidos, né? Sempre com o mesmo objetivo. Então, uma empresa que este ano nós recebemos o prêmio de qualidade, tivemos a medalha de uma empresa que há três anos vem participando do programa Gaúcha Qualidade. E eu acredito que isso é uma coisa que vai levar ainda a empresa a ter muitos anos ainda de trabalho e de prosperidade, principalmente lá na nossa região de Caixera. Tá certo. Obrigada, Antônio. Parabéns pela empresa por esses 100 anos e lhe desejo muito sucesso também em 2011. Obrigado. Obrigado também à comunidade toda que sempre nos apoiou, nossos fornecedores, nossos consumidores e nossos produtos. Eu converso agora com a deputada estadual Zilá Breitenberg, que é a proponente desta homenagem aos 100 anos da Treviso Alimentos, uma empresa lá de Cachoeira do Sul. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Neste dia que é muito importante para nós da Assembleia podermos prestar uma homenagem a quem, em 100 anos, não fugiu das suas metas e encaminhou projetos de crescimento econômico, levando uma empresa familiar a completar esse belo aniversário de 100 anos de existência. A senhora já conhecia o trabalho da Treviso Alimentos? Eu conheço, eu tenho uma ligação bastante forte com Cachoeira e acompanho todas as empresas e o trabalho de Cachoeira, me empenho também pelos seus empreendimentos e tenho laços também de amizade, mas principalmente o reconhecimento de quem realmente levou por 100 anos o crescimento que continua cada vez mais. Então, mostra que quando se faz gestão com responsabilidade, com competência, acompanhando sempre resultados, nas empresas podem familiares também sobreviver, subsistir e projetar-se cada vez mais no Brasil. Porque a empresa Treviso Alimentos já não é mais uma empresa de Cachoeira. Ela é uma empresa brasileira com investimentos e exportação em vários países. Tá certo. Obrigada, deputada Zilá, pela sua entrevista aqui no Opinião Livre. Sucesso para a senhora em 2011 e parabéns por essa grande homenagem a Treviso Alimentos. Muito obrigada. É um grande prazer de conversar agora com o Gilmar Titibou, que é o secretário de Estado da Agricultura e que também se faz presente aqui na Assembleia Legislativa em homenagem aos 100 anos a Treviso Alimentos. Boa tarde, secretário. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Primeiro que eu estou como secretário, eu estou representando a Secretaria da Agricultura, mas também representando o Governo do Estado e a governadora. E não podia ser diferente. O Governo do Estado não pode deixar de estar presente num momento em que se homenageia uma empresa com 100 anos de existência. Qualquer empresa do Rio Grande do Sul que tenha esta marca de um século, inapelavelmente participou da história do Estado durante todo esse período. Então, é uma alegria poder estar aqui. É uma homenagem muito justa. E, para mim, particularmente, é uma honra participar dela. Então, isso nos engrandece muito. É claro que temos outras empresas também. No Rio Grande do Sul, o Gaúcho tem uma marca importante de empreendedorismo e de desenvolvimentista, como é. E a Trevisan, ela é um exemplo disso. De certa forma, e por tabela, a gente homenageia também todos os grandes empresários do Rio Grande do Sul que escreveram essa história tão importante e transformaram o Estado naquilo que ela é hoje. Tá certo. Obrigada, secretária de Martiti. Vou por sua entrevista aqui no Opinião Livre. Desejo muito sucesso em 2011 também para o senhor. Obrigado. Em 2011, eu espero que a gente continue podendo colaborar, eu especificamente, com o Rio Grande do Sul de alguma outra forma.